Tá pegando fogo, tá pegando fogo D.J.P.J.S. Vai pra essa Uai da escobera Day命 no gaanet É� game no G'dái 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 vai pra essa Uai da escobera Vai linda dezessete da coro, levando fogo, te divino e J.S. vai dançar o baile todo Acabou o caralho, acabou o saco, caspina e tranquilo, vai lhe mais sentado, meu gilho Vai lhe mais sentado, meu gilho, vai lhe mais sentado, meu gilho, vai lhe mais sentado Vai lhe mais sentado, meu gilho, vai lhe mais sentado, meu gilho, vai lhe mais sentado Vai lhe mais sentado, meu gilho, vai lhe mais sentado, meu gilho, vai lhe mais sentado Vai lhe mais sentado, meu gilho, vai lhe mais sentado, meu gilho, vai lhe mais sentado Vai lhe mais sentado, meu gilho, vai lhe mais sentado, meu gilho, vai lhe mais sentado Vai lhe mais sentado, meu gilho, vai lhe mais sentado, meu gilho, vai lhe mais sentado Tá pegando fogo, tá pegando fogo, DJI J.A.S. vai pra salva de fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo, DJI J.A.S. vai pra salva de fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo, DJI J.A.S. vai pra salva de fogo